Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tumicins, estamos de volta com T-Sins 4 com a série Not So Berry e no episódio anterior a nossa pequena Alyssa cresceu, agora é um bebezinho maravilhoso e nós tivemos a nossa primeira festa aqui em casa que foi de Natal então se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e também meus amores, hoje eu postei o vídeo de transformação da bebê então eu troquei todas as roupinhas dela, coloquei cabelinho e ela ficou a coisa mais linda desse mundo se vocês não assistiram, assistam que eu vou linkar aqui também pra vocês assistirem e antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais estão todos aqui na descrição do vídeo então meus amores, tá acontecendo uma coisa aqui em casa que é muito legal eu vou cancelar aqui o banquete, né, já vou terminar mais cedo, sim o que tá acontecendo gente, tem uma moça aqui em casa que ela está em trabalho de parto tanto é que eu não arrumei nada aqui em casa, tá vendo, tá tudo muito bagunçado ainda mas ela entrou em trabalho de parto e aqui tá falando grávida no trabalho de parto o nome dela é Magali, ela parece muito ser uma adolescente, mas ela já é adulta gente então nós vamos tentar levar ela pro hospital, porque tem aqui a opção de levar pro hospital e eu vou colocar... ai eu acho que tá estragado né, deixa eu ver é, o Peru já estragou, então deixa então eu vou cancelar tudo aqui, deixa eu ver, esse aqui tá normal, mas só que eu vou levar, prefiro levar ela primeiro pro hospital, tá então eu vou colocar pra gente levar ela pro hospital pra ver se vai dar certo o que vai acontecer, né, vem logo Julie você sabe o quanto é ruim entrar em trabalho de parto, né o Bartolomeu tá aqui, eu não consigo levar ele pro veterinário, gente porque ele não é meu, né então ele tá aqui tonto ainda, faz um tempinho já e agora? eu quero te levar pro hospital vem Julie isso ai, finalmente ela vai falar com a moça eu vou te levar pro hospital, tá bom? já que você entrou assim na minha casa ó, nós vamos contratar uma babá, tá? ou mandar pra creche vamos mandar pra creche, então ó, ela foi sozinha, gente ela tá lá com a moça no hospital né, eu achei que a gente ia junto e ver tudo que ia acontecer mas então já vamos adiantar aqui algumas coisas eu vou vender alguns pratos que estão vazios né, deixa eu ver a casa toda tá suja vocês falaram aqui pelo pessoal ter feito xixi muito xixi aqui pode ser que o banheiro esteja bugado ou alguma coisa assim eu vou fazer o teste pra ver se os banheiros estão bugados mas eu creio que não, gente eu creio que é mais preguiça mesmo assim subir mas, né, não custa nada fazer um teste porque aqui a gente usou aqui na parte de baixo e deu tudo certo e a moça já teve o bebê pelo jeito porque ela acabou de voltar, ó né, tudo certo? é, ela tá aqui sentada, gente tudo certinho? então tá, tudo certinho gente, vocês me falaram pra contratar um mordomo porque se eu fosse contratar uma babá a babá não ia cuidar bem do bebê ela não cuida direito do bebê, né na verdade, ela fica aqui ganhando dinheiro sem fazer nada é isso que vocês me disseram e eu poderia contratar um mordomo se eu não me engano, gente o mordomo é de um pacote de jogo, né e eu acho que eu não tenho esse pacote de jogo que tem o mordomo eu só vou confirmar aqui eu vou em serviço só pra só pra eu ter 100% de certeza porque eu acho que eu não vou conseguir contratar um mordomo seria muito legal tinha gente até falando porque você não fez um quarto pra mordomo eu não fiz por causa disso, entendeu? porque realmente eu não tenho aqui, contratar um serviço só pra eu ter certeza, tá? o bruto está subindo a escada e eu já vou mostrar também pra vocês, gente como a bebê ficou não sei, ela tá bugada, parece deixa eu reiniciar depois que ela foi lá levar a moça ela ficou bugada, gente então vamos contratar aqui um serviço e eu tenho que trocar todas as rações que eles não comeram olha, então temos entrega de pizza diarista, diarista de andada serviço de manutenção jardinagem babá, massagista de vender animal colocar animal pra adoção adotar, adotar e adotar uma criança eu não tenho mordomos, gente infelizmente porque eu tenho uma grana enorme aqui eu não sei se eu vou comprar depende muito do preço porque se tiver 40 reais eu acho que eu não vou comprar não mas depois eu vou dar uma olhadinha porque seria muito legal realmente eu ter um mordomo aqui só que eu tenho que comprar o pacote lá né, o pacote de jogo mas eu vou contratar aqui uma diarista já que estamos aqui, né, gente vou contratar uma diarista e já vamos guardar esse aqui guardar na geladeira e eu já tenho que continuar fazendo as minhas coisas né, gente vou ter que continuar limpando a casa né, porque até chegar a diarista eu não vou deixar tudo bagunçado, né nós somos porcos, tá somos ricos mas nós somos porquinhos e aqui está a bebê Alissa ela tá chorando eu acho vem pra cá, meu amor deixa eu mostrar você pro pessoal gente, ela é branca é branca igual o pai dela ela é muito branquinha, gente meu Deus do céu ela puxou muito o pai que é o Yuri, né na verdade não é o Will é o Yuri deixa eu mostrar oh, meu Deus você tá chorinho ela tá chorando tá chorinho ela tá chorando tadinha olha que fofinha, gente essa roupa dela é de frio, tá como tá frio aqui em casa quis colocar essa blusinha bem quentinha e eu vou mostrar a roupa casual também deixa eu colocar aqui pra ela trocar de roupa porque ela ficou a coisa mais linda desse mundo troca de roupa, meu amor olha aqui, gente tadinha olha o jeito que ela tá oh, meu Deus eu acho dá pra contratar uma babada, né não, não quero ir a um encontro com você porque, né, gente eu não tenho mordomo então eu vou contratar uma babada pra vir aqui, tá só deixa eu lembrar se dá só deixa eu olhar de novo acabei de olhar mas, aqui, ó vamos contratar uma babá pode vir você vai cuidar da minha bebê e eu vou trocar vou esvaziar todas as chugelas aqui dos doguinhos e gatinhos né, gente vamos deixar tudo limpinho a ração é porque eles não vêm sem comer, né eu vou colocar a ração só em alguns potes aqui em cima eu vou colocar em um não, aqui em cima eu coloco em dois potes ali na parte de baixo eu coloco só nesse aqui perto da porta porque eles não vêm sem comer aí a comida estraga e é um desperdício na verdade aqui tudo estragou então eu vou vender também vamos lá, Julie vamos recolher tudo a moça nem me falou nada se ganhou o bebê esse bebê tá bem nem me agradeceu de levar ela pro hospital mas tá bom, né, gente fizemos por nós né, então eu espero que ela esteja bem com o baby e aqui embaixo tem uma sujeira não sei quem trouxe isso aqui e sempre fica entrando gente na minha casa mas é, viu mas é eu devia ter colocado até eu acho que eu vou colocar até um portãozinho porque daí eu posso trancar ai, ninguém fica entrando aqui vamos lá, Julie o que foi? quem são vocês? são os folgados ladrão? e você? babá a babá chegou e você é um ladrão é, retorno do dinheiro roubado nossa cara, tem um ladrão na minha casa gente, ele tá disfarçado ele tá disfarçado tá vendo? ele quis colocar isso na cabeça pra se disfarçar meu Deus vem vem, Julie vamos fazer o retorno do dinheiro ele tá roubando minhas coisas você é louco vai, Julie vamos lá fazer alguma coisa ela tá bugada gente ela tá bugadaça vamos lá gente, eu dei uma reiniciada nela mas eu não sei se vai dar certo ele tá lá dentro roubando minhas coisas cadê? ele tava aqui embaixo cara, ele é muito rápido vamos, Julie aqui o que ele roubou? será? eu não sei fala com ele os dois vão subir pra conversar gente meu Deus do céu tá bom tá você tem que me devolver o dinheiro nossa, gente a gente veio brigar com o ladrão cara meu Deus do céu eu não acredito a gente acabou de construir essa casa tá acontecendo tanta coisa louca e aí? a gente recuperou o dinheiro? seu bandido aê ela tem uma péssima reputação que maravilha deixa eu ver agora Henrique e Julie se desprezam vai embora da minha casa gente, eu vou mandar ele embora cadê? ele some muito rápido vocês viram? ele tava aqui agora há pouco eu não sei o que que ele roubou depois eu vou dar uma olhadinha melhor aqui na casa eu não sei onde essa criatura foi eu só vou ler aqui porque a babá tá falando comigo o babá tá falando oi, eu sou o babá Suzuki pra ser pra... meu Deus meu Deus prazer em conhecer você vou dar play aqui eu faço de tudo posso brincar cozinhar e educar e não me importa em trocar as fraldas e organizar bagunças caso seja necessário vamos nos divertir tá bom então gente quem sabe eu dou ele é adolescente? ah não, ele é um adulto eu posso dar uma transformada nele deixar ele bonitinho né, daí a babá não sei se vai sempre vir o mesmo deixa aqui nos comentários se sempre vai vir o mesmo babá quando eu contratar porque daí eu posso transformar ele deixar ele bonitinho quem sabe a gente fica com ele não é? já que ela tá solteira tá viúva, né gente daí a gente pode ficar com ele o que que foi, meu bebê? oh, ela tá conversando com o Brutus e aqui a nossa reputação subiu mais pra negativa eu tô perdendo estrela não, a gente tinha 4 estrelas já então tá bom, gente você tá faminto, Brutus eu vou encher aqui a comidinha pra você e vocês falaram que eu tenho que fazer passeios diários com o Brutus né, e eu vou começar a andar bastante com ele eu não sei pode ser que a Kiwi esteja com fome então eu vou encher e vou chamar a Kiwi aqui nós vamos esvaziar, tá? como eu falei enquanto não vem eu acho que ela não troca eu não sei se diarista troca aqui as tira as comidas das tigelas dos cachorros agora eu não sei, gente estou com essa dúvida essa dúvida cruel quando ela chegar a gente vê, né? só vamos tirar essas daqui que já tá bem podrinha eles não vão comer aqui o Kiwi veio comer o Tobias tá bem por isso que eu não chamei ele pra comer tá, gente? eu queria muito entrar nessa piscina porém está frio mas eu acho que eu vou colocá-la pra entrar na piscina assim o que você tá fazendo? ele tá fazendo comida eu acho que é peixe nossa, muito obrigada nossa, eu vou contratar sempre ele não sabe cozinhar direito mas ele tá tentando isso que é bom, gente que maravilha então é isso, meus amores eu vou ficando com esse vídeo por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau